Você vai banir alguém? Eu queria que banisse a Su, velho, se você não fosse banir ninguém. Eu não consigo jogar contra a Su e Zed. Tem Ione agora, né? Ai, meu Deus, não tem ban o suficiente. Ó, tem alguns bonecos que eu posso jogar, deixa eu ver. Annie, Anivia, Kork, Remerginger, Lissandra, Lux, Orianna, Syndra, Xeraph, Vhagar, Ziz, Izoi. Minha Zoi, ela é cega. Como é o primeiro jogo? Vem, galera. Ai, é uma Catarina, velho. Eu não sei se eu vou de Exaust, acho que eu vou de Barreira. Ou eu vou de Exaust. Não sei se esse Exaust adianta muito pra ela. Eu queria ir de TP, velho, mas é tão arriscado contra a Catarina. Ai, tá vendo como é horrível jogar essa lane, velho? Eu não sei o que que eu pego. Ai, eu sou tão fofa. Olha isso, minha mãozinha. Quem quer um carinho na bunda? Um carinho na bunda? Rapaz? Então, não tô entendendo. Ai, eu esqueci que eu tenho que farmar, né, mano? Esse pequeno detalhe, mano. É, Catarininha. Fica nóis aí pra tu ver que tu morre. É, eu dei B porque eu achei que ia tomar gank. Caraca, velho, vocês desacreditam muito, né, eu jogando no neutral lane? Vocês acham que eu vou morrer a cada segundo, que eu sou burra? Calma, galera. Calma. Calma lá, mano. O pior de tudo é que a Catarina pegou a pior player do mundo em relação à paciência. Eu sou a pessoa mais paciente do universo. Eu fico sem farmar, eu não ligo pra nada disso. Faz isso só mais duas vezes, Catarina. Ela é muito sem noção, velho. Ela tá, tipo, pulando. Ela é sem paciência, velho. Já eu, não. Ela é impaciente. Pula aqui, Catarina, nessa tua daga aqui. Faz um, por favor. Vai, pula nessa. Hum, então tá bom. Eu não tenho mana. Sorte sua, hein, Catarina. Eu tô indo, basicamente, pegar minhas botinhas, tamanho 23. O meu mini pezinho. O foda é que a Hilt tem a mesma vibe do Veigar, fofa e maldosa. Eu sou putaça, velho. O ódio escorrendo nos meus olhos amarelos. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Hum. Nice. A minha mãozinha. Ela tá... Não entendi. O que eu não entendi foi a Lilia deixando que eu, pra mim, não quero essa merda, não. Mate essa bosta. O Mastery. Ai, meu Deus, velho, what the fuck. Nunca mais eu volto aqui, mano. Olha, eu aqui pequenininha. Tá. Tchau. Ai, eu adoro ele rindo. Ah, acho que dá pra ir já. Dá, 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 dá. Tá com Deus, amigo. Meu, eu amo esse boneco, velho. Bom, o que eu faço de item? Que item é esse, meu senhor? Ímpeto? Cósmico? O que significa isso, velho? Eu nunca vi esse item na minha vida. Ele dá move speed? Imaginei. O que ele faz mais? Só isso também? Caralho, velho. Eu tô me sentindo, assim, muito... Sabe? Eu tô jogando de Veigar, fofinha e pulandinha. E tem mó música de gangster aqui, velho. Tipo, tá muito louca a minha live, velho. Para baixo? Para baixo. Aham. Tchau. Ele coisou minha ult. Volta aqui! Volta! Nossa, a minha ult gasta, eu não sabia. Se eu consigo matar essa menina aqui. Eu não tô entendendo. Essa Catarina é engraçada. Eu não tô entendendo o que ela tá querendo fazer, velho. Ela, tipo, gastou duas skills, a outra não resetou. Então, Catarina, vou falar como funciona o seu boneco. É, eu nem sei jogar de Catarina, mas não tentar ensinar ela como que joga com o boneco dela. Eu fiquei, meu Deus, tá precisando, viu? Ai, eu tenho um blue, velho. Da onde ele veio? Ah, veio do Mastery. Mano, só me dá pill, velho. Tá bom. Esquece essas duas aí, velho. Tô valendo 500 de gold. Olha, tô sozinha, Catarina. Ah, não tô mais, Catarina. Era mentira. A Tristana pulou na ult da Zyra simplesmente assim, no meio de 5 pessoas. É, eu tinha ult ainda, mas eu não conseguia chegar perto de ninguém. Agora que eu notei, eu matei alguém. Quem? Acho que ele foi... Eu não sei quem é o Mastery. Se pá, eu não vi nem quem eu matei. Eu tô 6-0, velho. What the fuck? Eu tenho ult. Dá pra ser esse battle, não? Acho que dá, hein. Sim. Eu vou nele, eu vou nele. Esse Darius é muito engraçado. Você vai fazer zonias? Vou, verdade. Vou. Eu tô com muito medo. Eu tô 8-0. Mastery, Mastery, Mastery. Cadê? Atras. Eu tô bem. Nossa senhora. Bora, time. Eu errei muita coisa, mas tá tudo bem. Errei não, né? Pegou, mas não foi porque eu quis. O que é isso? O que que tá acontecendo, velho? Meu Deus! Eu tô com medo. Eu tô com medo. Calma, calma. Eles foram aí na Tristana, olha. Eu sou um guarda-costas. Vamos, vamos. Vamos pro dragão. Estourar esse Mastery aí que ele vai tentar roubar. Eu tenho exaustência em 60 segundos. E no caso é um minuto. Ó, eu vou aqui pela direita dele. Tem um guarda aqui, velho. Eu quero tirar. É melhor fazer isso aqui, não. Eu acho que ele vai vir por aqui, ó. Eu acho que ele vai usar pin de estoura. Eu vou estar esperando ele. Ó, ele tá quase morrendo. Tá, roubou. Ah, é uma do inferno. Não faz nada, não sei. Eu não tenho mana, eu não tenho mana. Opa, eu esqueço desse item. Eu esqueço que eu tenho esse item, velho. Eu não lembro que eu tenho ele. Mano, eu tô 10-0. O que que tá acontecendo? A gente tem que ir side, velho. Foda que, sei lá, eu acho que eu tenho que ficar com vocês. Porque... Sim. Eu paro o Mastery muito fácil. Vem cá, Dariusinho. Vem, olha. Vem cá, moço. Ó, vai vir em geral aqui. Sim. Mastery, eu acho. Pera, pera, pera. Eu aguento bastante. Pera, pera, pera. Eu vou no inimigo. Tá, eu vou ajudar o time. Nossa, esse Mastery. Ah, eu vou te ajudar aí, na verdade. Matar o Mastery. Tá de boa, tá de boa. Tô levando o inimigo top. Ah, não! Ai, mas ele tomou um e-ca tão lindo. Nossa, eu acho que a Lilia vai entregar esse bar. Acho que não. Oh, meu Deus. Não, só sai. Sai, 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 sai. Meu Deus, né? Medo de tomar água de madrugada e encontrar o Veigar da Hilka lá. É uma mãozinha. Cuidado, viu? A minha mão, ela é bem grande. Um Veigar fazer um carinhozinho em você. Será que a gente só não dá GG? Tipo, se a gente for. Não sei. A gente tá de Baron e Super Minion. Ah, não. O inimigo nasceu. Tem um pessoal ali. Morrer. A Catarina saiu. Eles têm muito dano. Mas se ele veio seco em mim, eu só tava... Nossa, ele vai querer fazer o Ancião. Tchau. Que bobo. Eu tenho TP. Acho que eu vou dar aí. Tá. Eu tenho o Exaust ainda. Eu vou nessa Catarina. Meu Deus. Tô no Darius. Ele esqueceu desse pequeno detalhe. Que eu tenho Sônia. Um pequeno detalhe. Vem aqui, vem aqui. Ele é burro? Oxe, Lilia. Calma. Calma, Bambi. Fala, minha Nossa Senhora. Pra que isso? Ela matou. Eu não tinha Exaust. Nem Sônia. Eu vou morrer pras plantas da Zyra aqui. A gente lutou muito errado. A Senna só leva a pick-off toda hora. Ela é a Tristana. Morreram no começo da fight já. A Tristana serviu por nada mesmo. Ele não tem que ir em excesso. Ah, eu vou mudar o GG. A Catarina flechou em mim. Tá. Boa. Morta. Vai lá, vai lá. Eu vou atrapalhar o Ezreal. Quero muito ver meu dano, velho. É, eu nem fui a que teve mais dano. Ezreal deu mais dano, mas eu dei muito.